E a gente sem saber o que fazer, olha isso, eu tava dentro de casa, né? Estressada, agoniada, cansada de fazer serviço, cansada de gritar com o menino Porque você presta atenção quando você tá gritando com o menino Se você é uma das muitas que faz Hummm Pra não bater no filho é porque você tá estressada, tá? Se você faz Hummm Careta é porque você realmente tá estressada com seus filhos e você tá precisando de um descanso, né? Não que você não os ame, lógico que amamos os nossos filhos Mas que eles tiram pra certeza, eles tiram, né? Então, ontem à noite eu tava meio assim Aí fui sentar na calçada pra conversar com minha vizinha Chegando lá, sentando e conversando com minha vizinha, eu me decepcionei mais ainda Porque eu descobri que além de estressada, eu tava lascada Aí vocês me perguntam por que, Lani? Porque a minha vizinha, ela é enfermeira, ela é fisioterapeuta Então eu já tava conversando do futuro Do povo brasileiro, do futuro, da saúde Então ela me deixou muito mais estressada e agoniada Porque ela disse, Lani, meu amor, se você quiser viver mais anos Se você quiser ser feliz Você tem que, primeiramente, cumprir três regras essenciais Eu disse, é, amiga, então fala qual Ela disse assim, simplesmente, você não pode ser estressada Você tem que ser calma Você tem que ser que nem um peixinho Fique lá nadando, calmo e alegre, saltitante Eu, oi? Pois eu sou uma pessoa estressada Então essa primeira coisa eu já tô lascada, né? Porque eu não vou conseguir nunca ser calma Eu sou estressada Mesmo quando eu tomo diazepam, eu fico mais estressada ainda Fico mais agoniada, parece que aquele diazepam Não funciona, parece que eu fico querendo ter um atacadeco, né? Então, a primeira coisa, eu já vi que eu tô lascada A segunda coisa, Lani, você deve fazer o quê? Você só deve comer comidas saudáveis Corta gordura, corta óleo, corta refrigerante Eu disse, então eu me lasquei mais ainda, meu amor Porque eu só como gordura Então quer dizer que no primeiro eu tô estressada, eu tô lascada O segundo, não é pra comer gordura Eu só como gordura, então eu tô lascada, né? Então vamos ver, amiga Diz aí a terceira coisa que a gente tem que fazer Pra ver se meus dias prolongam 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 Sei lá, prolongam Vai continuar lá Ela disse, a terceira coisa, meu amor, que você tem que fazer É exercício físico Oi? Meu amor Exercício o quê? Físico? O que é isso? Quem que disse o quê essa palavra? Quem que disse esse palavrão? Quem foi que inventou essa palavra? Porque primeiro, eu não sou calma Segundo, eu não como coisa saudável E terceiro, eu não faço exercício físico Eu tenho pavor de exercício físico Eu já estou morta Então eu olhei pra cara dela e disse assim Amiga Me diz quando vai ser o meu enterro Porque está bem próximo ao meu amor Porque eu não faço nada disso Então diz Diz quando eu vou morrer Porque deve estar próximo, né, meu amor? Então me diz por favor Porque pelo menos eu ajeito meu cabelo Pelo menos eu faço Minha sobrancelha, pelo menos eu ajeito as minhas unhas Pra ficar bonitinha Tá? Beijo Tô lascada